Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio. Seja bem-vindo ao nosso dia a dia no Japão. Olha como está ficando a outra casa lá que estavam fazendo aqui. Ainda não terminou, mas já está na fase de acabamento. Mais um pouco já termina. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar uma caminhada, porque dia 25 aqui de julho, segunda-feira. Como eu saí de ter e de hoje, eu esperei um pouquinho para dar uma baixada aí no sol, mas continua bastante quente ainda. E aí a gente vai batendo um papinho aí. Muita gente está perguntando como está a situação aqui, né? Para variar, a Toyota vai parar de novo, né? Ela já anunciou já umas duas semanas atrás o cronograma do mês que vem, né? Do mês 8. Se eu não me engano, são nove linhas que vai ter aí a produção reduzida em alguns dias. Então vai ter linha aí que vai parar dois dias, a outra são cinco dias e vai ter uma única linha que vai parar o mês inteiro, né? Não vai trabalhar nem um dia do mês de agosto. Lembrando que esse próximo mês aí a gente vai ter uma semana já, né? Já no calendário da Toyota, a terceira semana do mês é folga, né? Aquelas férias que tem de uma semana na época do calor. Então, essa semana já era menos mesmo, né? Só que fora isso vai ter mais de dois a trinta dias de paralisação, né? Trinta dias é uma linha só, né? E essa linha aí não afeta tanto onde eu estou trabalhando, mas as outras fábricas, as outras linhas, Aí vai afetar aí, pelo que andei vendo, vai ser mais para a primeira semana aí de agosto que vai ter essa baixa produção aí. Olha o tanto de mato que está aqui, meu Deus do céu. Bom, como eu estava falando aí sobre a queda de produção, ali onde eu trabalho, né? Trabalho nessa fábrica já há nove anos e nesses nove anos aí, como todo mundo sabe, quem trabalha com autopeças tem as oscilações, né? Tem os altos e baixos, mas sempre que a gente ficava aí com baixa produção, até o momento eu sempre tive hora extra, né? Por mais que caísse assim, sempre fazia vinte, trinta horas por mês aí, né? Mas, ultimamente, já não está assim, por quê? Mudou a chefia lá, né? Tipo, o meu chefe aí vai fazer 55 anos aí no mês oito E, sei lá, eu não entendi muito bem Um outro japonês que estava comentando aqui Para esse cargo aí de chefe de linha 55 anos é o limite, né? Então, eu não sei Se com 55, teoricamente, ele já teria que ter subido de cargo, né? Algo nesse estilo assim, eu acho Não pode permanecer nesse primeiro Porque é o primeiro cargo, assim, né? Primeira promoção é chefe de linha E eu acho que não pode ficar por muito tempo assim Tem que, na verdade, ir subindo, né? Passar o trem ali, ó Esperar ele passar ali Aqui fecha a cancela Não sei nem se vocês estão me ouvindo Ali tem uma seta piscando Indicando de onde vai vir o trem, ó Está indicando para lá Então o trem vem de lá, ó Está vendo? Está vindo ali, ó Eu ia por aquele lado, mas acho que eu vou por aqui Que aqui está a sombra Aproveitar a sombra aqui Então, como eu estava falando Aí, como eu tive esse problema aí de idade, né? De limite Aí, ele teve que mudar de turno, né? Para ensinar um outro chefe lá Que subiu de cargo lá Então, ele passou para o outro turno Está ensinando E, provavelmente, ele pediu para tirar a faixa Então, vai deixar de ser chefe aí A partir aí Acho que do mês que vem Aí, não sei Mas, enfim Aí, no lugar dele Entrou uma outra pessoa Que também Foi promovido recentemente E eu não sei se ele quer mostrar Assim, serviço Que ele está, na verdade Ele está exercendo a função dele, né? Na verdade, ele tem que fazer Com que A produção, né? Não pare, né? Não ocorra muitos problemas E o que ele está fazendo também? Está mexendo no Na parte de hora extra, sabe? Até agora Tipo, como eu abasteço três linhas Se alguma linha continuasse trabalhando Eu continuava fazendo hora extra lá, né? E aí Tem um setor que Está parando De trade, né? Trade são As oito horas normais Aí, o pessoal está indo embora E o setor que eu abastecia Sempre tinha um pouco de hora extra E eu ficava Só que o que aconteceu É que O japonês que abastecia A outra parte Teve muita reclamação dele Que ele estava demorando demais Né? E aí O chefe pegou E pediu pra mim Trocar de lugar com ele E Esse setor aí Que ele abastecia Não tem hora extra, né? Por isso que eu estou saindo De trade Sem rola extra Então Acabei aí Me prejudicando Por conta disso, né? E esse chefe aí Ele Mesmo No outro O outro chefe Que a gente tinha Dependendo se Ficasse, por exemplo Duas linhas trabalhando Ele deixava Outra pessoa ainda Trabalhando, né? Pra auxiliar A minha parte Mas esse aí não Ele acha que Se uma linha parar Você já dá conta De duas Aí na hora extra Você tem que fazer Duas linhas sozinho A parte do japonês Você tem que fazer também Né? Você tem que fazer o serviço Que não é seu Aí eu falei Ah, beleza Eu vou fazer, né? Pra eu poder fazer A hora extra Mas Agora ele Mudou também Isso aí E ele está querendo Mudar o esquema lá Pra tentar diminuir As horas extras Então ele vai colocar Uma pessoa Pra abastecer Cada linha Não vai ser mais assim Do jeito que eu estava fazendo Eu abasteço Três Aí uma das três Aí que tivesse Serviço Eu tinha que ficar Até o final Então ele vai tirar Isso aí Vai deixar um Pra cada linha E a linha que tiver A hora extra Vai ficar só uma pessoa Trabalhando Agora Então são algumas Mudanças que ele está fazendo Pra reduzir o custo, né? Mas Que acaba Prejudicando a gente No caso que Precisa fazer A hora extra, né? Teve uma hora aí Que eu fui tomar água O bebedouro Fica perto Da onde eu abasteci E eu passei lá Em duas linhas Só pra dar um oi pro pessoal, né? Porque eu já não estava Indo lá hoje Aí o pessoal Está pedindo pra me voltar Porque o cara Está fazendo a linha parar Pra devagar lá também, né? Bom, ele começou hoje lá Ainda não está acostumado Mas é normal Que isso aconteça, né? Mas Vamos ver, né? Se continuar Muita reclamação Lá também Pode ser que eles peçam Pra mim voltar lá Pra mim O serviço lá É mais pesado Mas É mais vantajoso No sentido De ter hora extra, né? São coisas que acontecem, né? A gente não pode Prever Se a gente vai continuar No mesmo setor Se vai mudar Ou não Então Isso aí é Uma coisa Que a gente tem Bem A gente tem que estar Prestando muita atenção Nisso, né? Já prever Que pode acontecer De você mudar Pro setor Que não tem muita hora extra Então já tem que ir Se poupando aí Pra que Se um dia acontecer Algo nesse sentido, né? Pra gente não ser pego De surpresa Beleza? Então muito obrigado aí Pro pessoal aí Que tá sempre aí Nos acompanhando Comentando Curtindo E compartilhando E pra você que é novo Te convido A se inscrever no canal E não esqueçam De ativar o sininho Pra que vocês Possam estar recebendo As notificações Dos nossos próximos vídeos Até o próximo vídeo Fui